Hoje eu vou apresentar a diferença do modelo timer e o modelo de alto desempenho. Acompanha aqui. Ambas acompanham a tampa para proteger de sujeira. Essa daqui ela possui dois cestos independentes, um para cada cuba. E as cubas aqui como vocês podem ver elas são separadas, então ela não tem contaminação de alimento. Já no modelo alto desempenho, ela tem o modelo com dois cestos. Você pode adquirir o modelo com três cestos ou o modelo com um cesto só. E ela já não possui o sistema de tempo, o sistema que acompanha o modelo da timer. Então essa daqui é a timer de duas bocas no caso. Então aqui eu vou ligar a geral da timer, vou escolher a boca que eu quero ligar, no caso essa boca está sem óleo eu não vou mexer nela, então eu vou acionar esta boca. Aqui ela já está aquecendo, no caso eu vou configurar aqui com 180 graus para fritar batata. E eu sei que um quilo de batata eu frito em quatro minutos. Então eu coloco aqui quatro minutos e ela está pronta para fritar um quilo de batata. Assim que atingir a temperatura a gente já vai fazer o processo de fritura. Só para ter um exemplo aqui, se eu apertar ela já vai contar o tempo. Bom, agora aqui a alto desempenho, vou ligar a geral dela aqui. Posso acionar o comando dela. Bom, aqui a gente vai fazer as batatas em 190 graus. Bom, aqui ó, não menos importante o conservador de batatas com as lâmpadas para manter aqui a batata sequinha até uns 40 minutos. A gaveta. Para você poder salgar ela. E aqui já foi separado meio quilo, meio quilo e um quilo. Eu sei que aqui um quilo vai ser frito em quatro minutos. Agora eu vou dar um exemplo de porque que não dá para usar o tempo nessa máquina. Vamos lá, vamos por meio quilo aqui e meio quilo aqui. Bom, vou abaixar aqui um quilo. E vou dar o start. Aqui eu vou colocar meio quilo. Só que assim, eu tenho meio quilo fritando. Como eu não tenho uma próxima porção, eu vou fritar aqui. Ah, mas daqui dois, três minutos apareceu uma segunda porção. Aí eu vou descer essa segunda cesta no óleo. Por isso que eu não vou conseguir padronizar esses dois cestos com o tempo. Nesse caso aqui eu já consigo, tá? Então aqui ó, já se passaram dois minutos e meio. Aí eu vou abaixar aqui a segunda porção. Essa daqui já está quase pronta. Coloquei a segunda agora. Esse é o motivo que eu não consigo usar o tempo. Eu teria que ter dois relógios simultaneamente aqui. E ainda assim não funcionaria porque seria o mesmo óleo. Eu não conseguiria manter um padrão de tempo. Agora essa daqui ó. Já está dando uns quatro minutos aqui e já está quase no ponto. Então essa daqui ó, ela ficou pronta com três minutos e meio. E também já ficou no ponto. Então tem um alarme sonoro. Pra avisar, lógico, a hora que estiver pronto. Eu venho aqui e já tá... Já para o som. E aqui eu tenho que esperar mais uns três minutos. Todas as fritadeiras tem zona fria. É a parte de baixo aqui onde vai acumular toda a sujeira. Evitando que queimem o óleo. Aqui a gente já joga no conservador. E aí nesse equipamento aqui, qualquer porção que você pôr aqui, geralmente você vai... Tirar ela no visual mesmo. E é isso aí. Aí está explicado aqui a diferença de uma para a outra. Então aqui, se você subir a quantidade de alimento que você vai pôr. A temperatura do óleo e a temperatura da batata ou de qualquer outro alimento. Você consegue configurar o tempo certinho. Você programar aqui e sempre sair em padrão. Sempre sair da mesma qualidade de fritura. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.